Ó, resolvi fazer um documentáriozinho bem breve pra narrar o que aconteceu agora às 12h40 aqui no Cafundó enquanto eu estava ali lendo um documentário, escutei um barulho e saí fora pra ver quando eu avistei numa ação de menos de 6 segundos, olha aqui letaria forte que eu fiz torceu aqui uma espécie de um redemoinho incomum, nunca visto aqui, pelo menos aos 43 anos de idade já tenho, nunca vi algo parecido passou aqui, fez um funil aqui nessa região, nessa área aqui em menos de 6 segundos, no máximo 6 segundos desapareceu, vocês podem ver aqui, arrancou um cajueiro por inteiro virou, quebrou todas as raízes, tornando ele inútil olha aqui o outro, totalmente arrancado saculejou, aqui nós temos um paliço de milho aqui, umas palhas de milho aqui ficou toda penteada assim no chão, como vocês podem ver aqui olha aqui, isso aqui tudo ficava inteiro totalmente destruído no cajueiro, olha aqui mais pra cá pode ver aqui, a palha de milho toda deitada aqui cajueiro por lá virado cajueiro virado lá isso é o vinho aqui no cajueiro, tem que ter cola aqui torou esse cajueiro aqui quase na minha altura jogou lá oito passos nunca tinha visto algo assim na minha vida pessoal destilhou a casa lá do meu irmão, pelo menos assim na frente derrubou a fiação elétrica cajueiro que tomou aqui, mas aqui quebrou algumas galhas e alguns outros cajueiros, olha tomou um grande cajueiro desse aqui quase arrancando totalmente, olha foforra aí por fim, arrancou aqui as telhas aqui na frente da casa barril que foi de garrancha aqui para o terreiro imediatamente caiu para o lado de cá caiu aqui e desapareceu algo nunca visto eu nunca vi um negócio desse aqui em torno de seis segundos só só deu tempo eu olhar e com um pouquinho de tempo já não vi mais nada só vi o distorço acontecendo e aqui vamos lá pimenta